Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas O que ela disse? Caraca, menos de 5 minutos já vai aparecer o bichão, véi O cara não perde tempo não, hein, véi O diabos é aquilo, é o Godzilla Ué? O morador daqui me contou, o Godzilla traz peixes, das águas profundas Ah, eu achei que o cara tinha dado o nome agora, véi Do nada, assim Ele tá pequenininho, né, véi, esse Godzilla? Parece um jacaré gigante Caraca, o olhinho do bicho, véi Calma, meu Deus, véi Sempre tem um emocionado, véi Nossa Pô, e o Godzilla nem come, véi, só matou de brincadeira mesmo Olha lá, ó, ele morde e joga fora A boquinha dele, torta Só que é culpa desse maluco aí, né, se tivesse atirado antes Ele tem que torcer pra todos os mecânicos morrerem, véi Senão vão dedurar ele Cadê o sorte, mano? Tirou um cochilo Tá vivão ainda O Godzilla deixou ali, ó, enfileiradinho, mano O bicho tem honra, pelo menos Ah, não, foi o... Ah, sobrou um, cara Deu mole Só um Superman pra derrotar esse bicho Rapaz, acho que até o Superman teria dificuldades, véi Mas como isso é possível? Ué? Ele veio até aqui com essa cara lavada É uma vergonha! Pô, pelo menos o cara tá vivo, né? Sumiko, você sabe se os meus pais sobreviveram? Do jeito que ela tá com raiva é capaz dela ter matado os pais dele, véi Esse cara tem que morrer pra ter honra Mano, os japoneses não brincam em serviço, cara Segura ela! O quê? Ixi Ganhou um bebê, mano, do nada Ele vai cuidar, sim Eu acho que vai sergonha, mano Imagina, acabar de voltar da guerra Com a sorte de ter vivido Moço Ah, tá, mano Que alívio, hein, cara? E por que você não abandonou ela? E por que eu deixaria ela num lugar feito esse? Caralho, o cara tem honra, né, véi? Pensar que antigamente os japoneses adoravam sexo Ué, eles não gostam mais, não, véi? O que que houve? Por que você se veste assim? Gosta que fiquem te olhando como uma prostituta? Quê? Mas eu não sou prostituta Não precisa fazer cara feia Você tem que sobreviver Ninguém te julgaria se você fosse prostituta Como assim, véi? Se ele visse as prostitutas de hoje em dia, meu irmão Do jeito que as do Job se vestem Ela fica em choque Curiosidade Kamikazes são pilotos de avião Que cometem suíde pra destruir navios de guerra Esse cara é um kamikaze? Ele vacilou na missão, então, véi O cara tinha um trabalho só, véi Aquela garota Consegue amamentar? Ele amamentar ela ou ela amamentar o bebê? Não é a mãe daquela garotinha Como assim? Até nessa situação tem vizinha enxerida, né, cara? Isso aí é um evento canônico em qualquer bairro do mundo, mano Eles ainda adiantaram Um pagamento de 3 mil ienes Cara, isso tudo 3 mil ienes não é muito, não Mas eu acho que na época era quase um milhão de reais O que pensa que está fazendo? Você acabou de sobreviver a uma guerra E o que você quer que eu faça? Eles viraram um casal, mano Essa é a parte boa, né, de ser um casal Esse é o varredor de Minas, Shinsei Maru A voz do Ciborgue? Pra mim, é a voz do Jake, né? Caraca, o cara consegue calcular até com... Com o balanço do barco, velho Era só mais fácil ficar um pouco mais perto Se eu tivesse ido pra guerra, certamente teria aprendido Ah, bem que ela poderia ter durado mais, né Você não repetir O cara queria que a guerra tivesse durado mais, velho Mas aí é muito sem noção mesmo Moleque novo, né, garoto novo Será que você é o sonho? O que você está dizendo? Você está bem? Ah, aqui é o Japão, não é? Responde! Eu voltei vivo Ele está ficando maluco, velho Rápido, faça as coisas comigo pra ver se é a realidade, por favor Ah, as coisas estão melhorando, velho O emprego está pagando bem, velho Está pagando mais que o tigrinho Olha aí, cara O cara está com uma mansão, praticamente, velho Olha aí, está com fartura E os vizinhos tudo furidos, né? Lá vai! Obrigada Preste atenção, doutor Sem pensamentos impuros, hein? Que isso, cara? É uma mulher casada agora Não é? Não tem que parar com isso Eu não sou esposa de ninguém Ah, então está livre? Papai Ai, Kiko Eu já te falei Que eu não sou o seu papai Mas o cara é É o calculista, velho Ele está com medo de pagar pensão afetiva Pô, eu acho que agora já era, né? Eita Está melhor assim, hein? Pô, mora com a mulher faz um tempo Ele nunca tentou nada, velho Com nenhum beijinho, cara Será que ele nunca pensou nisso? Mano, a guerra acabou com ele mesmo, cara Não pensa nem em macete Não pensa em casar Não pensa em ter filhos E esse barco mequetrefe Ele pode fazer contra ele, né? Esse barco mequetrefe Mas querem saber? Alguém tem que ir lá fazer alguma coisa Alguém tem que fazer o trabalho sujo, velho Gente, isso vai ser impossível Ah, agora ele acordou, né? Para a realidade, velho Agora ele entendeu a gravidade da situação Conseguimos? Haha, conseguiram Era melhor só ter fugido mesmo, velho Ah, mano O cara vai travar de novo Tá bom Ele está com a bolinha na boca, velho Nossa Pelo menos arrebentou a boca dele, eu acho, velho Olha lá, arrebentou a boca Ah, mano Está de sacanagem Porra, meu irmão Esse gojira está muito apelão, velho O bicho se regenerou mais rápido que a Kimiko Aí Na hora que ele ia soltar o raio laser da boca, velho Meu irmão, não tem o que fazer, não Com esse bicho desgançado, velho Regenera rapidaço É melhor sair de toque e deixar para ele, velho Descansar, né? O bicho ficou cansado, velho Só que esse time foi menos de 15 mil Foi baratinho, velho Eu gostaria que o compartilhasse comigo Você não compartilha O cara tem que compartilhar os traumas, velho Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra c*** Pra tá aqui, mano Cara, eu fico p*** com isso, mano O cara já fez todo mundo morrer lá Já fugiu duas vezes da morte E em vez de valorizar a vida E honrar o legado dos caras que morreram por causa dele Fica aí nessa p***, velho Nesse trauma Caraca, o bichão, velho Deve ser muito p***, cara Ver o Godzilla assim de perto, mano Mesmo que seja seus últimos segundos de vida Silent Hill Referia ver o Brasil ganhar na Copa novamente Em vez disso É mais fácil o Godzilla aparecer no Brasil Do que a gente ganhar a Copa O c*** no país começou a se reerguer de novo Aparece a p*** de um bicho gigante na cidade Tomara que ele fique só em Tóquio, né, mano? Olha os bracinhos dele, velho Se aparecer o Kong aí Vai dar uma briguinha interessante Com essa trilha sonora aí Parece que o Goku vai aparecer em qualquer momento, velho Nossa Puxa Que bicho é isso, velho São retráteis, mano Gap Que canalha, mano Eu achei que ele ia jogar pra cima Nossa Era só pular junto Meu amigo, se esse Godzilla azul aí Já tá assim Imagina quando ele ficar rosa, cara É, eu acho que esse Godzilla aqui Vence o do Monsterverse, mano Regeneração apelona Baforada da des... Nossa, olha isso, velho Ah, começou a chover petróleo, mano Hoje em dia o Godzilla é bem visto no Japão Que nem um Sasquatch no Himalaia Pô, os caras veem bem o Godzilla O bicho que destruiu o país deles, velho É por isso que precisamos ter uma abordagem diferente Eles precisam atirar uma bomba anti-atômica no bicho, velho Aí destrói ele, velho Então pergunto O que acontece se canalizarmos gasfreon envolvendo bolhas? Ah, isso é muito fácil Mas dá uma mais difícil aí, p*** Muito fácil essa, cara Vamos matar o Godzilla com a força do oceano Claro Realmente parece que vai funcionar, velho Todos vocês são livres E podem ir embora Se é isso que vocês querem Não podemos impedir Tchau Volta aqui Vai sobrar três cabas aí agora, mano Não era pra ele ter falado isso, mano Esse plano, ele significa a nossa morte certa? É, claro que não Então, sem dúvida, é melhor do que ir pra guerra Olha que clima gostoso, cara É o poder da amizade E então? Vocês estão dentro? E voz é essa, mano Agora é tão simples convencer a galera Era só falar Gente, beleza Não é um plano 100% confirmado que vai dar certo Mas a gente tem que tentar alguma coisa Senão o bicho vai matar você de qualquer jeito, olha Quem você acha que eu sou? O Chris Bumstead Você devia ter se casado com ela antes dessa tragédia Você sabia como ela se sentia E você achou que eu não queria isso? Então por que não se casou com ela? O cara quase falando A gente aqui tudo querendo casar com ela E você deu esse mole Tinha que arranjar uma loira pro Godzilla igual a do Kong Mas aí o Godzilla ia comer a loira, velho Todo mundo aqui tá com pressa Eu tô te implorando, por favor Ela bateu a testa, velho Por que não tá com uma bomba de oxigênio nele? Pô, isso aí só ia fazer o Godzilla respirar melhor, velho Com certeza ele vai receber a minha mensagem Por favor Cara, não precisa fazer isso, velho Mano, eu acho muito engraçado Quando os caras dão um soco e caem assim, mano Rapaz, olha o olhinho dele, velho Ficou todo caído, cara Vai voltar ao normal, mas não, velho Eu também quero defender o meu país Cara, defende no futebol, então, mano Do nada, velho Olha, cara, o que ela fez, né? Parece que expor limão azedo Cara, imagina, velho Esse no Monsterverse Lá pelo trigésimo filme, sei lá Eles fazem tipo um Monsterverse mesmo Tipo, com vários monstros do Godzilla Do Kong De outros universos, velho Aí pega o Shin Godzilla O Manizuã O Godzilla de 54 Pra se unir com o Godzilla Pra vencer o mal maior, velho Cara, já pensou o Godzilla no Free Fire, velho? No Free Fire não, né? No Fortnite Eu acho que o Free Fire não ia aguentar, não, o Godzilla O King Kong do Peter Jackson Vence todos os Godzillas Só que eu acho que vence mesmo, velho O maior Godzilla foi aquele que eu deixei no vaso hoje Meu amigo Coitado do seu ônibus, velho Na moral Ele com os bracinhos assim, velho Que não consegue, tipo, descer os braços Ele tem mó peitão, velho, esse Godzilla Sim O cara foi enviar um pedacinho de papel, velho Eu acho demais esse Godzilla ser lentão assim, velho O avião tá ao contrário mesmo, cara Rapaz, o bichinho é habilitoso, cara Ele não sente dor pisando em um monte de madeira, não Não, porque o pé dele é igual uma chuteira, velho É a madeira que sente dor E se o Godzilla for a vítima? Se ele é vítima, o que é o povo do Japão, velho? Pô, olha esse avião, velho O cara queria ser diferentão Não, vamos fazer ao contrário Caraca, essa explosão parece a de Oppenheim, velho Mano, olha a cara desse Godzilla, velho Eu não sei se a cara dele é mais assustadora Ou mais engraçada do que a do MonsterVer Mas esse olhinho dele é sinistro, velho O filme vai acabar e eu não vou saber o que é o Minus One Eu acho que o Minus One é o nome do Godzilla, velho Ou a temperatura da cidade tá a menos um, né? Ó, deu certo, velho O bichinho teve que engolir a baforada Pô, tinha que ser mais fundo, mano Rapaz, eu acho que o bichinho tá vindo com mais ódio ainda, hein? Coloque na velocidade máxima Vai ter que colocar na velocidade 5, velho Da dança do Krell É tudo Maru, velho Vai ter o Orochi Maru também daqui a pouco É, tudo família, velho A mãe de alguém trabalhou duro aí Ela trabalhou no duro, né, velho? Caraca, inacreditável, velho E o bichão tá vivíssimo Tá com mais ódio na p**** do que nunca agora, velho Olha lá Vai tomar só uma jatada agora Olha a cara desse bicho, mano Chegou o salvador da pátria, velho É o jeito, mano Mano, eu já esqueci desse cara, velho Por um seguro eu esqueci dele O Gojira travou, velho Isso aí no máximo vai dar azia, velho Pro Gojira Era o botãozinho do capeta, velho Se o cara morresse ia ser f*** Pô, ia ser muito f***, velho Eu já imaginava, né, que eles não iam ter coragem Não, tá brincando, velho O bicho morreu com isso? Meu Deus, cara O cara tinha que no máximo ele ia hibernar, sei lá O bicho desmontou que nem Lego O japonês prestando respeito ainda, velho Pro Gojira Bom, pelo menos Pelo menos não vai ter continuação, velho Graças a Deus Já pensou Godzilla, Minds 2 Nossa, só falta a outra lá tá viva ainda, velho Pô, tá de sacanagem, velho Que que é isso, cara? Ninguém morre nesse filme Poxa, que p*** é essa? Ela tomou o composto V, mano Olha isso Ah, não, velho Essa mulher tá virando Godzilla, cara Eles fizeram uma sequência mostrando que ela tá virando Godzilla, velho Eu desisto, velho Que pariu O que que esses caras tão querendo? É, chat, é oficial Ninguém morre É o final mais feliz da história, mano Já entendi, mano A mulher, enquanto a mulher estiver viva O Godzilla pode se regenerar É tipo o maior crux dele Rapaziada Passando rapidinho Só pra lembrar vocês De visitar o cinefai.gg.elegas Onde fica armazenado todos os vods Todas as lives Que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes Sem alteração nenhuma Então Pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado Onde fica armazenado todos os vods